Fala galera, mais um podcast The Games do NerdShare, episódio número 82, eu sou o Guilherme, tô aqui com o André, hoje nós vamos falar sobre quais jogos que deveriam ter uma sequência, ou que mereciam uma sequência, mas antes eu queria trazer mais uma notícia e uma reportagem que saiu, André, um repórter de uma fonte confiável, que ele diz que a EA tem outro projeto Marvel sendo iniciado também, não só aquele do Black Panther, e aí ele falou que não saberia dizer qual é, e aí um outro cara complementou e falou, eu ouvi Iron Man, mas também não tenho 100% de confirmação, e eu te pergunto, foi um dos que a gente levantou semana passada sobre um jogo que é difícil de fazer, porque o personagem voa, o que que tu acharia de se confirmar que a EA vai fazer o próximo Iron Man, e se tu acha que seria possível os estúdios The Games tentarem ter um universo Marvel que um cruza com o outro estilo dos filmes. Fala galera, aqui é o André, sabe Guilherme, eu sou bem, eu sou muito fã do Iron Man, é um personagem que desde que eu vi o primeiro filme, eu não conhecia ele até o primeiro filme, sabe, filme de 2007, acho que é o primeiro, eu gostei muito do primeiro, eu gostei muito do personagem, se tornou um dos meus favoritos, e realmente, a gente não tem um filme, jogos com personagens que voam, são bem difíceis, né, por conta de que, poxa, eles voam, pode ir pra qualquer canto, é complicado reproduzir isso em videogame, e é um que eu gostaria, sabe, é um que eu gostaria, mas eu fico um pouco receoso da qualidade que pode sair esse projeto, e sobre ter uma integração de jogos da Marvel, eu achei isso muito maneiro, daria pra fazer muita coisa, né, cara, eu acho que é só questão da galera tomar as prioridades pra ver o que vale a pena, o que não vale, o que poderia ser bom, poderia ser bom, poderia ser um pouco complicado, tem realmente personagens que são difíceis, né, cara, são difíceis de ter colocado num jogo e fazer um jogo funcionar, mas daria pra ter personagens muito bons no jogo solo, sei lá, o Capitão América poderia ser um jogo muito bom solo, a Viva Negra poderia ter um jogo muito bom, o Pantera vai ter já, né, vamos ver como é que vai ser, enfim, e daria pra dar aquela mesclada, né, fazer um jogo mais estilo RPG, fazer outro jogo Stealth, fazer outro jogo mais ação, aventura, explosão, estilo Michael Bay, sei lá, é muita oportunidade que tem. É, eu acho que a questão dos crossovers e de criar um MCU, assim, um universo, seria meio impossível, por conta da burocracia, de serem estúdios diferentes, né, de, a Insomniac, por exemplo, tá fazendo Spider-Man e Wolverine, ela poderia ter um aparecendo no jogo do outro e ela mesma controlar tudo isso, mas aí, imagina ter que negociar um jogo da EA com um jogo da Sony, aí a decisão que um dos estúdios tomou no seu jogo impossibilita o outro de tomar outra decisão, sabe, ah, que isso aí não faz parte da história. Então eu acho que não, pessoal, não deveria esperar um MCU dos games, assim, eu acho que só quando for dos mesmos estúdios mesmo, e aí vai ter o universo da Insomniac, o universo da EA, o universo tal, tal, mas eu acho que é bom assim, cara, eu acho que não teria que tentar fazer tudo ser grandioso, nem tudo precisa ser o maior possível. E como é o tópico que a gente já debateu, eu não sei como daria certo um jogo de Iron Man, porque... Mas tu acha que vai ser esse o jogo? Eu acho que é, eu confio nos caras que falaram, e eu acho que a EA fazendo o jogo, eu fico questionando qual vai ser o modo, né, porque a cara da EA seria fazer um jogo co-op, com cada um tendo sua armadura, sendo um Iron Man, né, o que é legal, tudo bem, mas é o que nós falamos, se ele voa, como é que tu vai criar um level design? Porque, ah, tá, tem esse caminho legal, beleza, eu vou voar por cima. Então, eu não sei, eu acho que tem outros, eu acho o Iron Man sensacional, mas tem outros que eu acho que se encaixam melhor no gênero de games, que talvez deveria ser trabalhado os primeiros, né, não sei. É, é verdade, é verdade. Iron Man podia combinar bem com o jogo de plataforma, né, cara? O jogo de plataforma bem desenvolvido poderia funcionar muito. Eles teriam que limitar muito, né, por exemplo, ser só um jetpackzinho assim, que termina energia rápido, mas muita gente ia reclamar também, né? É, a opção, tu colocar o nível de energia, né, no reator, daí se tu ficar voando muito, vai gastando, conforme tu vai dando o tiro, vai gastando, daí o cara tem que balancear. Ela não pode usar a todo momento, aí pode funcionar pra conseguir limitar essa questão do voo. Enfim. Ou agora com a Real Engine 5, né, seria a hora de liberar tudo, porque tem aquela demo do Neo, do Matrix, e ele sai voando muito rápido, que até botaram, fizeram uma demo com o Superman, lembra? Sim, sim. E o jogo não trava nada, e ele consegue ir lá em cima no céu e voar de novo. Então, talvez, fazendo um baita trabalho aí com as plataformas novas, os consoles novos, numa Real Engine 5, né, vamos ver. Mas, tenho meus receios. Tem algum que tu vem primeiro na cabeça que tu preferia? Dei personagem pra virar jogo? É, pra virar jogo. Cara, eu criei o Capitão América, eu acho. A Viúva Negra também, eu acho que é funcional um jogo com ela. Um jogo estilo ritmo? A Viúva Negra. É, a Viúva Negra estilo ritmo, e o combate da Viúva Negra, ele é muito frenético, ele é maneiro, sabe? Ele é pra eles colocarem aquele combate meio já pré-determinado, que tu clica nos botões e ela lança sequências. Então, poderia virar um jogo de ação bem interessante, pelo menos que ela tem uma pistola, que tu dá tiro junto, ou se pode aumentar o arsenal dela também. Eu acho que é o que fica mais fácil e mais combina pra fazer um jogo, seria a Viúva Negra, a Pantera Negra, o Capitão América, sabe? Esse tipo de personagem. Um jogo da Viúva Negra feito pela Rocksteady, estilo Batman Arkham Asylum. É, cara, porque esse é muito bom. Metroidvania, eu acho que seria bom, e aquele combate daquele estilo. Focado mais em história, mais em história e menos mundo aberto e tal, já centralizando a coisa, deixando o jogo mais tenso, porque a história da Viúva Negra é bem tenso, né, cara? E daí podiam colocar o Hawkeye junto pra dar uma flechada, sendo teu companheiro, ou até tu jogar com ele às vezes. Nossa, podia ser um grande jogo. É, tem muito potencial, né? Coisas que a gente sempre tem receio, que tem potencial que nunca é atingido, né? Alguns personagens da Marvel, a franquia Senhor dos Anéis, Harry Potter, que a gente sempre comenta aqui, Game of Thrones. Tá faltando algum estúdio AAA com uma ideia boa, assumir essas coisas que nem a Insomnia que tá fazendo com Spider-Man e Wolverine. Mas vamos manter a esperança. Não sei quando a gente vai ouvir falar dos projetos da EA, mas é um vazamento com uma certa credibilidade. E o The Pantera Negra também foi, teve muita credibilidade. Eu acredito nos dois. Eu acho que nos próximos anos aí a gente vai ouvir falar. Mas seguindo então, o podcast é postado toda quarta-feira, às sete da manhã. Quem pudesse se inscrever e acessar a comunidade ali na página do canal do YouTube pra votar nas enquetes semanais e ajudar na tomada de decisões pras próximas análises, ajuda muito nós aqui. O podcast da semana passada a gente falou sobre GTA 6, que tiveram várias informações aí reportadas. E também o que rolou com o remake do Star Wars Cotor, que quase foi cancelado, meio que foi cancelado, mas ainda não. E no da semana que vem, a ideia é fazer uma lista com os melhores jogos da história do canal. Ou seja, só valem os que a gente já analisou aqui, quais que são os melhores. E aí, vamos ver se vai se confirmar, né? A programação é... Teve vídeo do Warcraft 3, que eu e o André fizemos uma retrospectiva. Eu relembrando o jogo que foi lançado 20 anos atrás e o André tendo jogado pela primeira vez. Aí agora, os próximos jogos... Eu vou postar um review do Dragon's Dogma, que eu já terminei. E depois ainda vai depender da enquete que eu fiz ali, do que a galera votar. E o André tá dando uma olhada na franquia Hard West. O 2 saiu agora há pouco. E tem o 1 também, que foi lançado há alguns anos atrás. E aí vão ser... A gente vai encaixar esses vídeos aí nos próximos dias. Mas hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre quais jogos que mereciam uma sequência, André. E eu quero começar pelo tópico mesmo. Deixar as notícias pra depois, que essa semana são bem poucas. E aí, eu quero começar pelo jogo que me deu a ideia de fazer esse assunto. Que é o que eu falei, que vai ser o review nos próximos dias, que é o Dragon's Dogma. E aí, o Dragon's Dogma já foi anunciado. E aí, por que ele me deu essa ideia? Por que ele me instigou a puxar esse tópico? Porque eu fiquei, já dando spoiler do review, que vai sair dois dias depois do podcast, eu fiquei um pouco decepcionado. A galera falava que é um jogo cult clássico, é um jogo subestimado, é uma gema escondida e tal, tal. E eu acho que... E daí, depois, eu olho o Metacritic, vejo que é 7.7, o que não é lá grande coisa, e eu ainda acho que tá um pouquinho alto. Eu acho que o jogo tem muitos problemas, e ele tem um começo muito ruim. Mas a segunda metade do jogo é sensacional. E o sistema de magias, o quanto os personagens melhoram. E aí, eu fico pensando, hoje, que a Capcom tem uma engine boa. Porque o jogo, que foi saindo em 2012, a engine é péssima, os personagens travados, não tem botão de esquiva, movimentação dura, toda hora ele cansa, sabe? Muita coisa, assim, problemática. E hoje, a Capcom tem, talvez, uma das melhores engines da história, que é a Airy Engine, que eles fizeram Resident 2.5, 3.5, que Monster Hunter Rise, e vão fazer o Street Fighter 6 nela também. Eu acho que um Dragon's Dogma, nessa engine nova, pode ser o grande RPG que a Capcom tá sem lançar há muito tempo, sem contar os Monster Hunter. Então, ele me instigou a essa ideia de enxergar as coisas boas, mas que ele teve muito erro de direção nas primeiras horas e muita limitação de fluidez, digamos assim, sabe? Aqueles controles, aquela movimentação que não é gostosa de tu jogar. E aí, eu imagino que seria a grande sacada, o Dragon's Dogma 2, que foi confirmado duas, três semanas atrás. E por isso, ele me instigou a ter essa ideia, André. E eu lembro que eu comentei contigo que algumas pessoas se referem a ele é tipo a tentativa da Capcom de fazer um Skyrim, e aí é como se fosse um Skyrim feito por um estúdio japonês com metade da grana. Então, ele tem o seu charme, mas tem muitas limitações, muitos problemas, e eu acho que o 2, apesar de eu ter me decepcionado com o 1, e ter achado que talvez não mereça que tantos fãs defendam e falam que é subestimado e tudo mais, eu tô agora junto com eles no barco de que o Dragon's Dogma 2 é um dos meus jogos mais antecipados por enxergar esse potencial e que esse diretor deve ter melhorado muito. O último jogo dele foi o Devil May Cry 5, foi sensacional. E eu espero que eles consigam aperfeiçoar as ideias do 1 pra trazer pro 2, e isso me instigou o tópico de hoje, André. Muito bom. Interessante, cara. Esse tipo de jogo, estilo Dragon's Dogma, são jogos muito bons, cara. Porque é um tema que a gente gosta muito, né? Eu gosto demais desse estilo de jogo. jogo de fantasia, medieval, mundo aberto e tal, é muito bom no jogo. Como tu disse, né? Na época, tem um motor gráfico aí muito bom e é a chance, é a possibilidade, é a porta que eles têm agora de fazer um grande RPG. É, e aí, vou ter meus receios, mas com certeza vou jogar e vou estar animado quando eles mostrarem mais que até agora não teve nada de trailer, foi só uma logo. mas, enfim, qual que é um jogo, André, o teu primeiro, que tu acha que deveria ter uma sequência? Então, Guilherme, foi bem complicado, sabe, eu pensar, porque a grande maioria já tem sequência, né, cara? Grandes jogos aí que a gente acha muito bom já tem sequência. E a gente está numa geração que anunciam jogos muito cedo, né? Daí tem muitas sequências anunciadas também. É, e algumas que talvez nem vão sair, mas estão anunciadas, né? A gente não pode fazer essa brincadeira aqui, né, de imaginar sequências que deveriam existir. Mas, vamos lá, eu dei uma pesquisada a fundo no que eu já joguei, no que eu gostaria que tivesse uma sequência. E o primeiro jogo que me veio na mente foi um jogo que ele veio instalado no primeiro computador que eu comprei. Um jogo muito antigo, que é o Jazz Jack Rabbit. É um jogo, inclusive, que eu fiz um short aqui que tem no canal quando ele fez, acho que, 20, 30 anos. Nem sei quantos anos tem esse jogo. Ele me marcou muito porque é um jogo de plataforma em que tu controla um coelho e o objetivo é recuperar o anel de noivado da tua futura esposa. Mas o jogo é uma aventura psicodélica, sabe? É cada cenário é diferente um do outro. As armas do Jazz são muito boas. Tu vai pegando a munição ao longo do caminho e cada munição traz um efeito diferente para o tiro. O level design do jogo é muito bom. O jogo tem... Tu vai conseguindo compênios ao longo do caminho conforme tu explora. Olha, é um dos melhores jogos de plataforma que eu já joguei. Realmente, curtia muito. E fez parte aí da vida de muitas pessoas dessa época da nossa geração. e o Jazz Jack Rabbit ele teve o 1, teve o 2 e não teve mais. O estúdio, eu acho que você terminou, nem sei, nem lembro qual é o estúdio que fez, quando eu fiz o short para esse vídeo, deu a pesquisada, mas eu não lembro mais. E é um jogo que, enfim, você terminou. E eu gostaria muito que existisse uma sequência do Jazz. Porque jogos de plataforma, muitas vezes, eles são subestimados para jogos maiores, só que o nível de diversão que tu consegue tirar dele isso é muito grande. A gente tem, tu joga esse gênero muito mais que outros, tem muito mais propriedade para elencar os pontos positivos. Mas o Jazz seria o primeiro contrário para a nossa conversa aqui. Gostaria que talvez, a história do Jazz não é muito desenvolvida, sabe? Não teria muito o que trazer, acredito eu, no sentido de história, narrativa, aquela coisa. Mas só a questão do gameplay dele, que é muito bom, eu lembro que era muito gostoso jogar aquele game. Será que não encaixaria um modo roguelike com várias armas para ir liberando? É possível, realmente, é possível. No Jazz, eu lembro que eu morria bastante. É um jogo que não é fácil. Um jogo que, sabe, morre, mas morre. Porque ele é muito frágil e é hit-kill, praticamente. Eu acho que ele tem uma base de vida ali que ela cai bem rápido, mas é praticamente tudo hit-kill. então, ele é um jogo difícil, talvez ele combine bem com o roguelike, embora ele não tivesse o roguelike, só ia morrendo e morrendo e dava game over depois. É, o Jazz Jackrabbit 3 foi cancelado antes de ser lançado, ia ser 3D com câmera de trás no Nintendo 64 e aí a galera testou e não gostou e cancelou. É, ele saiu uma demo e ficou na internet para a galera jogar, inclusive, a demo do 3, mas é que não combina, cara. o Jazz tem que ser plataforma. Se eles tentassem fazer 3D, realmente é outro jogo, não é Jazz. Então, enfim, eles teriam que fazer, né, no sequência do 3, se algum dia fizesse, teria que ser igual foi o 1 ou 2. E tu acha que o gráfico pixelado ou o 2.5D? Não, acho que daria para ele ser aventurado no 2.5D, talvez, ou trazer um gráfico mais aperfeiçoado, porque o Jazz, ele tem um mundo muito brilhante e vibrante, sabe? Ele tem uma vibe do desenho artístico de ser mais psicodélico. Ver os próprios personagens, o Jazz, meio maluco, o outro personagem que está com ele, parece que está a todo momento alucinado no ácido. O jogo tem uma vibe mais louca, eu acredito, que eles fazendo desenho artístico, usando a tecnologia atual, eles conseguiriam fazer um jogo muito bonito, mas buscando aperfeiçoamento gráfico, não fazendo pixelado. Eu estava olhando agora no Google, o 2 saiu em 1998, em 1998, e ele é da Epic, da Epic Games. Então, é, a Epic aí, comprando, não sei com quem está os direitos dele, mas não é algo impossível de acontecer. É interessante. Até curioso não ter ainda um crossover com uma skin do Jazz JackRabbit dos dois no Fortnite, por exemplo. É verdade, é verdade. Eu nunca mais vi o Jazz aparecer nas mídias da Epic Games, nunca mais vi nada, sabe, zero, nada. Parece que sumiram com ele, ninguém fala nada do Jazz, é impressionante isso. Eu lembro que eu joguei na época e gostava também, mas nunca fui muito longe. não lembro se era o 1 ou o 2, mas eu lembro que era bem legal, eu gostava muito do visual, do design dos coelhos em si, e como era colorido o jogo e tudo mais. É que o jogo, nessa época, tinha muita concorrência, eu acho que a galera jogava mais por preferência e preferência por se identificar, porque tinha o Sonic, tinha o Mega Man, né, tinha vários outros jogos muito melhores que o Jazz é tão bom quanto, então, talvez é por isso que algumas pessoas nunca tenham visto falar dele, porque, no fim, a quantidade de jogos e plataformas desse estilo que tinha era enorme, mas é um jogo que me marcou muito, me pegou na época e eu espero que um dia saia uma sequência, sabe, galera, vou fazer review com prazer aqui no canal se isso acontecer. Eu acho que seria legal, cara, acho que foi uma baita escolha, porque não me veio na cabeça nenhum jogo desse estilo e dessa época, digamos, do mesmo estilo, então, eu acho que é um complemento legal e um gênero que tem seus altos e baixos, né, naquela época era um dos principais gêneros e hoje em dia precisa ser uma coisa bem feita, então, eu fico curioso o que que aconteceria se dessem a franquia pra mão, nas mãos de um estúdio muito bom, né, tipo, o estúdio do Shovel Knight, o estúdio do Hollow Knight, esses jogos indie aí que estão fazendo sucesso, o estúdio indie que fez o Sonic Mania, por exemplo, que tem essa pegada de entender a nostalgia, eu acho que poderia sair uma coisa muito legal e implementar algumas coisas novas, né, como upgrade, talvez sistema hog light, não sei, mas eu digo, essas modernizações, né, tem espaço pra encaixar, porque é uma franquia que dá pra te inventar várias armas, fazer várias histórias bizarras, né. É, e o jazz tem muito disso, a identidade do jazz é a bizarrice, é esse mundo psicodélico e maluquice, e uma música sempre alucinante, tocando, sabe, é essa frenese que o jazz trouxe nos games. então eles tinham que buscar trazer essa identidade de novo e eu concordo contigo, seria muito bem-vindo uma adição de elementos de nível, árvore de progresso, né, outros estilos de armas, talvez até um tipo de armadura pro jazz, no jazz 2, eles têm uma fase que tu tá no skate, voador, por exemplo, tem uma outra parte que tu voa, não sei com o quê, enfim, tem várias dessas coisas, então eles poderiam buscar esses aprimoramentos, poderia ser um jogo muito bom, realmente, muito bom, mas enfim, Guilherme, era isso, jazz, Jack Rabbit, então, um jogo que eu gostaria que esteja uma sequência, já que o último que saiu foi o 2, em 1998, e agora, Guilherme, qual que é o segundo jogo que eu gostaria de trazer pra nós aí? Cara, esse aqui, pode parecer loucura, pode parecer surpresa, mas os fãs, vocês me entenderiam e quem não concorda entende o que eu quero dizer também, eu acho, eu acho que já deu o prazo de validade e a gente precisa de WoW 2, WoW é um MMO de 2004, a engine ainda é a mesma, a única coisa que a Blizzard fez foi ir deixando aquelas visuais um pouquinho mais redondinhos, mais bonitinhos, mais detalhados, aumentando a resolução, mas a engine ainda é de 2004, e mesmo que seja um MMO com um mundo gigantesco, que não precisa, ter gráfico realista e nem tem condições de rodar em muitos PCs, eu acho que o WoW é um jogo que deveria tentar essa coisa nova e a Blizzard é essa virada de página, tanto é que eles agora lançaram o WoW Classic e estão relançando as expansões do passado, que agora em setembro saiu Lit King, que é a de 2008, então, eu acho que faria mais sentido ter o WoW Classic e um WoW novo, não continuar na mesma linhagem e mais o Classic, aí é dois do mesmo jogo e tudo mais, então eu acho que chegou na hora, chegou na hora da Blizzard lançar o WoW 2 e refazer com uma engine do zero, visual mais bonito, coisa mais fluida, e eu acho que seria uma baita sacada, principalmente para melhorar a imagem do estúdio, que não está muito boa, o que é que tu acha, André? O WoW, que tu fala, é o MMO, é o RPG? É o MMO, o MMO de 2004, que seria o Warcraft 4, né? Eu fico perdido, às vezes, com a demigratura do Warcraft, do WoW, o Zé Guilherme, esse é um, que eu gostaria muito que saísse, cara, também, principalmente, porque é um jogo que eu não joguei, eu estou por jogar a qualquer momento, pode ser que eu jogue, e seria ótimo se saísse o 2, né? Realmente. É, para ti que jogou mais Tibia, por exemplo, a mesma lógica, imagina um Tibia 2, e aí com as modernidades, tudo que tem da atualização, então, eu uso o Tibia como exemplo para te entender, que foi o teu MMO, mas eu acho que o WoW é o que tem o público que aceitaria isso e poderia cativar novos fãs por ser a Blizzard, né? Eu poderia dar uma revolução isso, cara, no mundo dos games, eu digo a revolução de mudar, mudar o... Revolução, o sentido da palavra é aquela coisa que vai ter uma mudança significativa naquilo que já é pré-existente, então... Ser o novo parâmetro de um MMO, né? Exatamente. A Blizzard é quem tem o cacife para conseguir fazer isso e daí os concorrentes pensam, cara, o mundo agora está em outro nível, é, tipo, tu sair de uma tecnologia, tu tem um avião que é a hélice, daí o cara vai e inventa um avião a jato, meu Deus, tu precisa ter um jato também, senão tu não vai conseguir vencer aquele cara. a Blizzard poderia fazer isso com o MMO lançar algo muito grande que deu um choque aí no público e daí os concorrentes não, vamos ter que fazer algo a hora para alcançar. Bom, esse teu exemplo porque o Tibia também é um jogo que foi se perdendo ao longo do tempo. Ele foi se atualizando, virando muito Pay to Win. Hoje é um jogo que não dá, está bem complicado. Outra questão também é que os MMOs não lançam no seu melhor estado, o WoW lançou em 2004, mas a melhor época do WoW foi em 2008. Então, eles têm essa crescente e o estúdio aprende para lançar um 2 melhor e mais pronto, digamos assim. E ainda mais que agora pela primeira vez não é mais unânimo que o WoW é o melhor MMO, porque o Final Fantasy XIV está ali. Muita gente está dizendo que está melhor. Comparado ao número de assinantes, o que é um absurdo de pensar. Se eu falassem 10 anos atrás isso eu ia achar uma loucura. Mas não, né? O WoW chegou a ter 20 bilhões de assinantes, hoje deve ter o quê? 6? E o Final Fantasy 5, sabe? Está um absurdo. Então, eu acho que seria um momento bom. Mas é aquela coisa, né? A Blizzard está em baixa. Os fãs estão em dúvida, tem muitas dúvidas. Isso seria o melhor ou o pior momento para eles lançar o WoW 2, entende? Como é que a gente vai botar isso na balança? Então, eu entendo o risco, mas eu como fã, parei de jogar o WoW em 2016 ali, eu acho que está na hora. É, seria bem-vindo. Seria bem-vindo, realmente. Tu não acha que está... Como é a tua visão? Vou fazer uma pergunta agora porque tu trouxe essa... Tu trouxe o WoW. Tu acha que tem espaço ainda a MMO no... Tem espaço para competir com outros games? Tu acha que é... Talvez a era dos MMOs já não tenha passado? Tu acha que a Blizzard arriscaria investir grande parte dos recursos dela para fazer um segundo... Um segundo WoW? Eu acho que... É... É isso o porquê que não aconteceu. Eu acho que a tua... O que tu está buscando com essa pergunta tu tem razão. Eu acho que não é mais aquela coisa tão garantida, tão atrativa quanto 15 anos atrás, né? Eu acho que é por isso que a Blizzard opta por manter atualizações e relançar expansões que já foram lançadas 15 anos atrás que tem um custo mais baixo que eles já têm ali os recursos e os modelos tudo, né? Não é só ajeitar e lançar separado. É... Entendi agora, realmente. Faz sentido. Faz sentido. Mas era isso do WoW. Eu acho que... Eu não sei quando, mas eu acho que ainda a gente vai ver o WoW 2. Eu acho que não tem como não, mas eu não faço ideia quando. Tomara. E o teu próximo, André? O que tu me disse? Vamos lá, então. Seguindo, Guilherme. Seguindo, agora eu vou trazer um jogo de tiro. Pois bem. Eu gostaria que tivesse uma sequência do Max Payne, mas não com o Max. Eu queria que tivesse uma sequência, mas um spin-off com a Mona Sex. Seria um Max Payne 2.5. É, 2.5. Eu queria que o título fosse Max Payne 2 pontos. Mona Sex. Sabe? Isso. Até poderia, quero que o Max apareça no jogo. Quero que a gente possa jogar com ele alguma outra missão. Que nem a gente jogou com a Mona no Max Payne 2. Sabe? Eu gostaria de poder jogar com ele, que ele apareça. Mas o foco do jogo seja a Mona Sex. Vou explicar como é que ela virou, o que ela se tornou, né? Eu nem sei, na verdade, o que a Mona é. Se ela é um assassino de aluguel, se ela é uma mercenária, se ela é uma gente aposentada, se ela já foi um dia do Macia, do FBI, se não foi, onde que ela foi internada, se ela já lutou alguma guerra, não sei nada da Mona, cara. É muito louco isso. Ela é uma personagem que eu gostei muito no mundo do Max. Caso alguém não lembre, alguém tenha jogado o Max Payne, a Mona aparece com o Max Payne e ela vira uma parceira deles. Acabam se envolvendo, acabam ficando algumas vezes. e no fim eles se separam. Eu acho que ela não aparece no 1, ela aparece só no 3, do que jogou agora, mais recente. Tu lembra disso? Ela aparece no 1 e no 2. Aparece no 1 também? Beleza. No 3, não. No 1 é só de passada, daí o Max acha que ela morre e ela não morre. É, eu não lembro mais tanto da história que faz muito tempo que eu joguei. Só que eu acho que o Max Payne em si, cara, ele é um jogo bom. Ele é um jogo realmente desse estilo de tiro, sabe? Eu acho que talvez seja um dos melhores que existem. E o Max Payne 3, ele trouxe um método de combate que é muito divertido. É muito bom o jeito que tu luta, que tu dá tiro, que tu mata os caras do Max Payne 3. Então, eles fazendo agora o Max Payne com a Mona, eles poderiam trazer tudo isso que tinha de bom no 3 e daí adicionar os recursos que fizessem com que o jogo se tornasse bem, bem bom mesmo. Tipo, o 3, tu não consegue interagir com quase nada, sabe? Ele chega a ser uma vergonha, não sei como é que eles conseguiram fazer um mapa, um level design, sei lá como é que se chama, um cenário tão pobre. É triste isso, é entristecedor. E eles fazendo agora uma sequência, eles conseguiriam corrigir esses erros e trazer o que o 3 teve de melhor. E daí contar a história da Mona, cara. Poderia ser um grande título aí. E seria um momento ideal, né? Porque eles estão fazendo o remake do 1 e do 2 e aí já emendaria, né? Digamos, o 3 verdadeiro, já que o Sun Lake não fez o 3. Daí talvez ele tivesse a chance de refazer a terceira parcela dessa história e ser uma prequel com a Mona mesmo, né? Eu acharia sensacional. É, também acharia sensacional, verdade. Trazer o prequel aí com a Mona Sex, introduzir, trazer mais conteúdo dessa personagem, né? Que no fim acabou. Eu acho que ela não foi ela não foi dar atenção suficiente pra ela. Eu acho que ela deveria ter aparecido mais. No começo eu pensei que ela fosse uma vilã, sabe, Guilherme? Quando ela apareceu ali eu até que meio que não gostava dela. Depois eu percebi que ela era uma pessoa legal. Hoje em dia eu nem lembro mais direito do plot em si do 2. É tanto tempo que faz que eu não jogo. mas eu lembro que ficou na cabeça ficou na memória que eu sempre fiquei imaginando e eu pensei que o 3 o 3 ele já fosse ter algo da Mona. Até me surpreendi por eles terem trazido o Max Payne 3 pro Rio de Janeiro. Não esperava isso. Mas enfim, são coisas, né? Mas tá aí. Outro jogo que eu trouxe Ela tem os seus momentos de anti-herói, digamos assim, né? É, ela tem sim. Parece que ela toma uma decisão como vilã, né? E aqui no canal tem review de todos os Max Payne e um podcast a gente fazendo uma retrospectiva relembrando a franquia, né? Quem curte vai lá dar uma conferida. Foi uma cobertura bem completa que a gente fez ao decorrer de algumas semanas. É, exatamente. E é um zay que talvez seja um dos meus jogos favoritos não talvez por ser bom mas por terem marcado muito a série do Max Payne então eu não podia deixar de fora, Guilherme. Mas é isso. É, mas o 1 e o 2 são muito bons. O 2 é sensacional. É. Eu acho um absurdo. Eu, cara, eu não rejoguei esses jogos. Eu tenho a lembrança de ter jogado na época. Eu achava muito bom. Eu achava muito bom. Mas eu não tinha o conhecimento suficiente pra avaliar o jogo. Então fica prejudicado eu falar dele mas eu gosto pra caramba do Max Payne. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tô feliz já que vai ter um remake, cara. A gente já debateu aqui que vai ter um remake. Já fizemos aqui as nossas suposições do que pode acontecer. Então é isso. Nada melhor do que tivesse uma prequel com a Mona Seltz. Talvez até encaixe em uma DLC no remake do 2, né? É. Nossa, verdade. Jogar umas 3 horas ali com a Mona talvez introduzir ela melhor. Nossa, perfeito. Seria ótimo. Seria ótimo, cara. que tu tocou. Ah, bom. Chega do Max Payne, Guilherme. Vamos lá. Qual que é o outro jogo que tu trouxe aí pra nós? Eu ia mudar esse aqui pra não ficar repetitivo mas eu acho que é interessante pelo contexto do que a gente gravou nos últimos dias e o que vai ser postado um dia antes do podcast que é o foil do Warcraft 3 e agora é a mesma franquia só que em vez do WoW 2 Warcraft 4. Eu acho que tem a oportunidade da Blizzard de continuar contando a história que eles estavam contando no modelo de estratégia com a campanha mais elaborada e os jogos como Age of Empires 4 mostraram que ainda tem espaço pra lançar um jogo bom assim e com sucesso e com multiplayer bom. Então eu acho que eles lançarem um jogo um jogo de estratégia tentarem expandir pelo menos uma raça em vez de ser quatro botar cinco e aí se o jogo fizer sucesso ainda pode botar uma sexta depois como DLC uma sétima continuar expandindo ou não ou fazer expansões ou não isso eu não sei vai depender do sucesso mas eu acho que a Blizzard tá há muito tempo sem contar a sua história de um jeito mais tradicional e muita gente não joga MMOs ou jogos multiplayer e não consome o conteúdo deles. As últimas histórias da Blizzard foram Diablo 3 que decepcionou um pouco Overwatch que é só multiplayer e aí história bem indireta com vídeos no YouTube e tudo mais e o WoW que 99% das pessoas que jogam MMO só aceitam a quest sem ler nada só passa, passa, passa e aceita e sai onde tá marcado matar os ratos então eu acho que a Blizzard tá desperdiçando de expandir o seu mundo teve o filme do Warcraft que foi um fracasso financeiro eu gostei como fã da franquia mas eu digo eles tão perdendo de elaborar isso aí cara Game of Thrones em alta Senhor dos Anéis não tem mais lugar nenhum é a hora de expandir o seu universo de fantasia e aí muitas pessoas preferem jogar no single player e ouvir uma história não querem online online ainda é intimidador pra muita gente em 2022 eu acho que a Blizzard tá deixando na mesa muita coisa sem lançar um próximo Warcraft mais tradicional não precisa nem ser RTS pode ser turno pode ser um RPG de ação pode ser só heróis qualquer coisa mas fazer de um modelo single player com uma história mais elaborada e as cinematics diálogo e toda essa questão que eles fizeram com o Warcraft 3 ser melhor que os outros jogos de estratégia eu acho que tá na hora de retomar essa barca André cara bem observado bem trouxe bem esse jogo eu acho que esse realmente pode acontecer talvez o WoW seja mais utopia tu imaginar que ele vai acontecer no mundo atual mas eu acredito que talvez esse aconteça em algum momento talvez não tão distante cara agora aí eles lançando o caramba o jogo de tiro como é que é o nome? Overwatch 2 lançando o Overwatch 2 finalizando ali vai ter a galera que vai continuar trabalhando sempre né mas já dá um desafogo eles podem quem sabe continuar começar esse projeto porque tem muito espaço tem muito espaço a gente tem vários jogos nesse estilo aí que fazem muito sucesso é um dos meus gêneros favoritos e eu acredito que eles conseguem trazer o mundo um mundo online com o Warcraft o 4 né que seria o próximo? é seria o 4 daí sequência é o que tu jogou eles trazendo o Warcraft 4 eles poderiam eles poderiam colocar o online de uma forma mais eficiente que o OU através do MMO vejo eu existe essa chance mesmo e é eu não sei exatamente a questão do de como eles dividiriam isso né mas eu só acho que é eles estão deixando muita coisa na mesa não dá é muito foco em pouca coisa é tudo multiplayer e estão talvez subestimando quantas pessoas queriam só um negócio single player mas os personagens do Warcraft são bons demais pra não sair mais jogos single player já vai fazer fez 20 anos já que não tem o Warcraft single player e daí eles tem que treinar o Diablo 4 pro ano que vem também e vai ficar só Starcraft e Warcraft há décadas sem lançar que são os gêneros da estratégia qual que é a tua visão do gênero da estratégia de tempo real no momento tu acha que foi além do Age of Empires 4 tu enxerga muito com uma visão positiva o resto do gênero em si olha eu acho que eu gosto muito desse gênero cara mas por exemplo eu sinto que ele o Age of Empires 4 eu pensei que ele ia ter uma repercussão muito maior do que teve sabe eu pensei que o jogo teria 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 tido engajamento do público melhor mas parece que não teve tanto assim o o Stronghold 3 também é um jogo bem divertido não é tão bom quanto o Age 4 mas é um jogo sim muito bom e enfim ficou por aí então eu eu acho que ele ainda funciona mas eu não vejo tanto engajamento da galera eu acho que essa seria a principal questão de lançar um jogo de estratégia daqui uns 2, 3 anos se resolvessem começar a fazer mesmo e vender por 60 dólares esse seria o desafio e aí entra a chave que poderia resolver essa questão agora a Blizzard da Microsoft tu pode lançar Warcraft 4 na Game Pass um jogo um pouco menor e aí ao decorrer dos meses expandir ele eu acho que essa é a sacada eu vejo que o Warcraft ele conseguiria trazer bastante gente pra jogar por conta da fama que ele tem isso pesa bastante porque por exemplo tu vai investir recursos pra fazer um jogo de estratégia o tempo real ou tu poderia investir recursos pra fazer um FPS que já tá saturado mas a galera sempre tá jogando tu lança um jogo de tiro o jogo pode ser ruim tu lança ele online a galera vai jogar um pouco não que seja ali no lançamento e daí se ele é ruim de fato não joga mais e é isso então é difícil tu competir tu jogar na balança sabe no quesito recursos que tu vai colocar naquilo e daí tu vai colocar muito recurso muito dinheiro muito trabalho de pessoas pra produzir um jogo de estratégia e daí depois enquanto tu poderia fazer um FPS com a mesma quantidade de pessoas com a mesma quantidade de dinheiro poderia ter muito mais retorno financeiro talvez isso acabe pesando de alguma forma uma outra alternativa seria um remake do primeiro é um jogo de estratégia de 1994 não tem como jogar agora muito limitado e se fizer um remake do primeiro Warcraft e reintroduzir as pessoas pra esses personagens e esse mundo e como tudo começou e aí na história também vai ser a história que foi o filme e até acho que já devia ter sido feito esse remake e aproveitar essa onda eu acho que seria outra alternativa talvez até mais viável é que nós estamos falando de o nosso episódio sobre sequências aí o remake não contaria mas eu acho que um remake do primeiro Warcraft poderia ser um baita teste pra Blizzard fazer ver como é que tá esse mercado eles fizeram um remake de Starcraft 1 uns 4 anos atrás 3 anos atrás eu comprei no lançamento tipo nunca virei Starcraft sempre joguei um pouco ali tipo conheço bem mas só pelo respeito de ser um jogo de estratégia da Blizzard e eu saber que era bom eu pensei ah fizeram um remake vou comprar então um remake do primeiro Warcraft um jogo que já vai chegar a 30 28 anos de lançamento eu acho que seria uma coisa bem viável pegar uma engine mais nova fazer mais simples mesmo pode até manter só duas raças só humanos e orques que é o foco daquela época e eu acho que dá pra fazer um baita de um negócio né é é verdade cara é verdade e é algo que o mundo do Warcraft é muito legal né cara é muito legal teriam que usar mais isso pra trazer mais conteúdo pra nós eu acho que parece que nós estamos numa época que tá muito pobre esse tipo de jogo de fantasia e tal enfim depois que eu joguei agora o 3 nesses últimos meses é algo que eu gostaria que acontecesse é até a gente debateu alguns episódios atrás né agora esse mês tem a série The Game of Thrones mês que vem a série de Senhor dos Anéis a segunda temporada do The Witcher foi melhor do que a primeira então estamos no mais ou menos ainda né tipo tem esse potencial mas mundos de fantasia estão em baixa comparado a outras épocas depois que acabou Game of Thrones e a Blizzard deveria aproveitar melhor isso na minha opinião a Blizzard é quem tem potencial né cara é nos games não tem igual eles pra criar um universo desse estilo torcer pro Diablo 4 dá uma boa suprida né por enquanto mas esses eram meus três André e o teu último depois a gente pode até só arrematar com mais alguns antes de finalizar pois bem eu fiquei pensando aqui sabe Guilherme eu acho que seria muito legal dado os outros jogos de corrida que existem eu acredito que eu pensei no jogo de corrida agora certo e fazendo um panorama geral eu acredito que seria muito legal se saísse o Need for Speed Underground 3 por que o 3? bom eu sou entusiasta de jogo de corrida e eu poderia dizer que eu gostaria de um burnout de um flat out mas é que o Need for Speed Underground teve muito mais impacto eu acho que é o jogo de corrida que talvez mais tenha marcado toda uma geração de 2000 a 2010 muito possivelmente ele é o que a galera mais jogou tu tem o Carbon tu tem o Monster Wanted mas o Underground ele foi muito marcante foi se não me engano o primeiro jogo que possibilitou toda aquela questão de atumar carro e colocar neon e coisa aí junto a isso tinha os filmes do Velozes e Furiosos que Velozes e Furiosos 1 e 2 era muito essa vibe também então foi toda uma geração ali que foi moldada em cima desse gênero e o Need for Speed ele teve o Underground 1 que ele era corridas totalmente pré-marcadas né tu não saia com o carro pelo mapa mundo aberto tu ia no menu ia, corria era aquela corrida e pronto o 2 eles colocaram tentaram abrir colocar o mundo aberto que eu acho que não funcionou tanto porque ao meu ver eles não tinham tanto recurso para fazer o mundo aberto naquele momento então o 2 muito embora ele seja bem divertido ele fica um pouco eu achei um pouco estranho sabe esquisito parece que se eles tentassem seguir a mesma linhagem do jogo poderia ter sido melhor mas enfim e parou por aí depois eles fizeram outras sequências do Need mas nunca voltaram dos Underground eu gostaria muito que saísse o Underground 3 é um dos títulos que eu espero que algum dia saia e daí que assim a gente volte a ter aquelas corridas com tunagem e tal corrida noturna neon editar carro como é como é essa vibe do Underground e daí hoje sim nós temos uma tecnologia que poderia fazer isso funcionar muito bem então é um jogo que há muito tempo eu gostaria de ter visto um anúncio ainda não temos eu gostei gostaria de ter trazido trouxe inclusive agora para a gente conversar sobre ele um jogo que um jogo que seria legal ter a sequência Need for Speed Underground 3 eu acho que a principal sacada é um tópico que a gente já levantou aqui no passado que nós somos menoria de achar que o 1 é melhor que o 2 eu acho que a gente é menoria eu tenho quase certeza e a gente analisa que o 2 foi uma tentativa de fazer um mundo aberto na época que ainda não sabiam fazer mundo aberto só para mostrar que podia tipo ah nosso nosso jogo é mundo aberto só porque o Play 2 consegue naquela época e eu acho que por isso ele fica abaixo do 1 ele fica mais esticado sem ter digamos a mesma frequência de qualidade de conteúdo e agora é um momento que agora sim faz sentido o mundo aberto agora a gente já teve Forza Horizon agora a gente já teve Burnout Paradise aprendam com eles agora dá para fazer um Underground 3 gigantesco então eu acho que faz muito sentido por essa contextualização de o 1 eu achei que o 1 soube se limitar e o 2 quis ser ambicioso talvez sem total necessidade e hoje seria o casamento das duas coisas que dá para fazer o que tu quiser em teoria me referindo a que tamanho de mapa tu quer que tamanho de jogo tu quer e a EA já é uma das notícias que a gente vai comentar daqui a pouco tem Need for Speed saindo mas não vai ser Underground eles ainda vêm caminho nessa franquia e eu acho que como tu disse o Underground 1 e o 2 devem ser os mais vendidos da franquia não tem esse número aqui mas eu imagino que sejam então tem esse caminho para lançar o 3 no futuro próximo e eu acharia muito interessante tu disse que a gente tem a minoria eu não entendi bem minoria no que a galera considera o 2 melhor que o 1 eu acho que se fizesse uma votação na internet o 2 ficaria na frente do 1 como favorito da galera da nossa geração The Play 2 eu até entendo por conta do mundo aberto tu poder andar por aí era bem divertido tu fazer teu carro sair andando pela cidade não tinha muitos jogos que conseguiam fazer aquilo mas eu analiso pra ele ser melhor mas por questão absoluta mesmo ele tem conseguido fazer aquilo que ele se propôs de uma forma mais eficiente sim mas enfim é aí nossos seis jogos né Guilherme que nós gostaríamos que tivesse sequência no entanto no entanto tem mais um que eu acho que a gente deveria comentar a respeito que é o Red Dead Redemption tu havia comentado em off comigo uma vez do Red Dead seria legal um spin-off alguma coisa a respeito enfim fala aí fala aí pra nós Guilherme o que tu gostaria que acontecesse com o Red Dead Redemption 3 talvez eu acho que a gente já comentou alguma vez aqui no podcast no passado pois é eu não lembro se foi no podcast ou se foi em off essa conversa eu acho que foi no podcast mas a minha proposta era que o Red Dead 3 a franquia Red Dead Redemption deveria continuar indo pra trás no caso o 2 é uma prequel ao 1 e os dois são digamos o fim de uma era não tem como eles irem mais adiante talvez se a Rockstar tiver um projeto bom e coragem pra isso faria um Red Dead depois e envolveria a máfia daí num mundo mais civilizado daí seria legal mas eu acho que o caminho deveria ser voltar mais no passado e cobrir o auge do Roseia e do Dutch deles se conhecendo e da gang do Dutch se criando como ela virou aquela principal gang e ter esse essa visão diferente porque o Red Dead a franquia Red Dead é sempre como é que as coisas deram merda vamos acompanhar aqui e aí tem um jogo de que talvez as coisas não deem tão merda assim e que abre abre brechas pra apresentar outros personagens que talvez se separaram ou morreram ao decorrer do caminho da gang e possam ter seus spin-offs e suas DLCs então eu acho que é um mundo que eles precisam expandir mais pra trás voltar mais no tempo e não fazer depois do Red Dead Redemption 1 as próximas histórias e eu acho que o Roseia é o melhor personagem pra isso né André é eu concordo contigo nesse ponto eu acho que eles não tem que ir mais pra frente agora na linha temporal cara o 2 já começa em 1899 se não me engano por aí acho que é 89 1889 eu acho e não tem mais como tu fazer um Red Dead Redemption adiante disso vai começar a primeira guerra mundial já por exemplo não tem como tu trazer o sentido do velho oeste eu acho que perderia a identidade do que o Red Dead Redemption traz que é o velho oeste então faria muito sentido tu ir mais pra trás trazer ainda mais aquela questão da colonização americana do da conquista do oeste né do expansionismo e do imperialismo indo pro oeste poderiam trazer ali também aquela parte da guerra civil americana poderiam trazer alguma coisa relacionada ao Alan Lincoln talvez que foi a parte de 1850 por aí eu acho que seria bom mesmo tu tava certo é 1899 o dois e 1911 um é então são são datas que a parte de 1850 ali eu acho que deveria ser esse jogo que se eu não me engano é a parte que o Rosé deve ter uns 30 anos eu não sei eu não lembro se eles falam a idade mas ele aparenta ter uns 50 60 ali no dois é aparenta uns 50 60 pelo menos e bom seria isso né poderia trazer uma história muito rica aí porque convenhamos o order of the ambition não pode terminar por aí tem que ter mais jogo na sequência eu acho que vai tem que ter vai demorar uns 10 anos talvez pra anunciarem algo inédito tipo não vai ser o remake do 1 vai ser algo inédito uma história nova e essa história nova tanto eu quanto tu a gente tá aqui já fazendo essa hipótese que teria que ser mais pra trás né Guilherme como personagem e o Rosé é o mais marcante talvez tirando o Dutch tirando o Arthur tirando o o John o Marston eu acho que o Rosé tá acima do Dutch pra mim eu entendo porque as pessoas gostam tanto do Dutch mas eu eu não acho que ele tá no nível do Arthur e do John por exemplo e eu acho que o Rosé tá ali um degrau acima do Dutch o Dutch é que vê aquelas as coisas dando errado ali no 2 me frustra sabe o que é pra ser o que é pra ser aí tu pode argumentar então será que o personagem foi bem representado sim mas eu prefiro o Rosé do que o Dutch até eu gostaria que o Dutch nunca fosse jogável pra ele manter essa mística da franquia sabe exatamente eu acho que se o Dutch não é um personagem jogável a gente vai querer gostar dele mas o Dutch não é um cara que merece ser gostado eu acho que perderia o sentido do arco dele é então eu acho que se eles fosse um dia fazer essa hipótese de trazer o Dutch um personagem jogável numa era um pouco mais pra trás eles não teriam feito não teriam seguido tanto o rumo que o Dutch seguiu né eles teriam tentado dar uma contornada pra justificar mais as ações dele mas é que as ações do Dutch não são justificáveis né o louco perde a cabeça muitas vezes e o José é o cara que a gente percebe que é o mais sensato mais pelo chão é um cara que ali na época que a gangue se reformou talvez fosse o mais divertido de jogar e tem muita história né Guilherme o velho oeste americano nessa época da conquista do oeste tem muita história que dá pra trazer eu ouvi um podcast esses dias de um cara que tá rejogando Red Dead 2 jogando pela segunda vez e só de ouvir ele comentar os detalhes e aí ele falou uma frase ele falou uma frase do Arthur que é quando o Arthur critica o Dutch ah sempre tem outro trem né e só de ouvir essa frase eu fiquei com vontade de jogar de novo pra relembrar aquela sensação de ver tudo escapando pelo vão dos dedos do Arthur e do Dutch toda a sanidade do grupo toda a saúde do grupo e segurança e aquela sensação que o player talvez não tenha controle como acha que tem jogando um videogame e as coisas podem ir pelo ralo é um absurdo sem falar no nível de detalhes de tudo isso né é sensacional é sensacional eu gostaria que tivesse que pelo amor de Deus que fosse um jogo com uma vibe pra cima não pra baixo é muito triste o 2 meu Deus do céu é um jogo espetacular mas por favor se vier mais um aí que seja um pouco mais pra cima a história eu não sei se seria né porque eu acho que até é a moral do que a Rockstar tá contando ser fora da lei não é legal tipo o L. West essas pessoas foram dizimadas digamos assim deixou de existir essa cultura que é bem interessante e só pra finalizar aqui você tem que precisar estender muito tu acharia que a Rockstar deveria um dia entrar na máfia no assunto máfia fazer um jogo 1950 dentro do mundo do Red Dead ou com outro título talvez com outro título talvez com um spin-off do Red Dead talvez o filho de algum dos personagens sabe não sei qualquer coisa eu acho que sim cara porque a Rockstar é muito boa nisso talvez até um GTA mais pra trás não pra frente é que eu pensei pela linhagem de personagens eu não sei o GTA mais antigo é o V-City anos 80 eu não sei acho que talvez seja anos 80 talvez pegar o pai do Versace do principal mas eu imagino a primeira coisa que me veio na cabeça é o filho de um dos personagens do Red Dead que também seria interessante daí o cara você manteve até eu já imagino a transição assim ele fez os últimos trabalhos ali e tá saí dessa vida de fora da lei velho oeste tudo mais tô trabalhando quieto aqui e aí aquela sempre que tem nos filmes que sem querer ele se mete numa confusão ou sobra pra ele sei lá tá trabalhando como taxista só que nem é no Máfia e ter essa transição de ele se envolver sem querer e daí os caras fica aí e daí ele mostrar não eu sou acostumado a dar tiro eu só tava tentando viver uma vida normal isso seria muito massa é é verdade eu acho que tinha que ser entre a primeira e a segunda guerra naquela parte ali do crescimento americano isso isso crise de 29 aquele momento louco que teve nos Estados Unidos e outro detalhe massa é de eu ouvir na rádio nos jogos da Rockstar detalhes como esse falando da guerra é uma loucura nossa no Máfia eu lembro de jogar Máfia e os caras falando do que que tava rolando os números de baixa na guerra é uma coisa muito louca a imersão e a Rockstar nisso seria um absurdo fazer ali nos primeiros anos que existisse rádio e daí dar seu show mas acho que era isso né André de jogos de sequência é debate bem interessante bem interessante é bom a gente pensar porque a gente fez uma triagem bem grande pra trazer esses títulos e talvez alguns deles se concretizem imagina só seria bem interessante eu até evitei de trazer os impossíveis mais falados Half-Life 3 Portal 3 Team Fortress 3 porque que a Valve não faz nenhum 3 Valve abandona tudo é isso né o Half-Life é um caso eterno de um jogo que nunca vai existir eu acho nunca vai terminar aquela história termina com um dos maiores plot twists da história dos videogames e nunca resolve sabe que raiva e Portal 3 eu ainda acho que vai ter algum dia talvez VR até mas não sei daí eu não quis trazer eles por serem os mais óbvios que a galera sempre fala então tá aí os que a gente citou Dragon's Dogma que vai ter o 2 WoW 2 Warcraft 4 Jazz Jack Rabbit 3 Need for Speed Underground 3 uma sequência para o Max Payne 2 da Monasex e um Red Dead mais para o passado são sequências que a gente gostaria de ver e agora então falando de algumas notícias que saíram essa semana que não foram muitas por isso que eu deixei por último até foi confirmado o plano família da Game Pass vai ficar um pouco mais barato daí para quem quiser assinar com mais pessoas e no rumor tinham falado em 5 eu não parei para ler se confirmaram isso mas eu acho que sim eu vi que comentaram que era 22 22 euros 5 ou 6 algo assim eu vi falarem em 22 euros na Irlanda e o normal que daí seria que seria 5 euros e daí em vez de 25 ficaria 22 então não é um baita desconto mas imagino que seja 5 pessoas se for 6 melhor ainda mas é um descontinho e eu acho que faz total sentido eu até eu até já tinha criticado aqui no passado a Microsoft por não ter melhores opções de preço de conta conjunta e tudo mais o que tu acha agora qual vai ser o futuro disso aí acho que a maioria da galera vai querer um plano família ou não vai fazer tanta diferença é o caminho certo sabe Guilherme já devia ter acontecido acho que eles estavam testando a temperatura da coisa sabe porque no fim todo mundo vai nesse caminho até quem faz stream como Netflix HBO e tal existe plano família a internet nas coisas está se tornando assinaturas de tudo então acho que é um caminho natural que vai ser seguido vamos ver lembrando que uns dois meses atrás a gente criticou a Microsoft que eles cancelaram os planos anuais que a Sony tem e aí se tu assinar um ano o DPS Plus tu paga menos por mês do que todo mês ali está descontando e poder cancelar a qualquer hora e a Microsoft cancelou planos anuais e aí quem queria aproveitar um desconto não podia pegar e aí a gente falou tá então um sinal de que tem que ter alguma coisa aí uma semana depois saiu o rumor de um plano família então agora sim eu até acho que a gente tem que considerar mais como uma visão de antes deveria ser melhor agora está certo não é lá um grande ponto positivo para nós aplaudir a Microsoft acho que é mais uma questão de deram aquela rateada agora está aí o motivo então tudo bem voltamos a estaca zero o mínimo que um plano de assinatura precisa é ou plano família ou opção anual eu diria que os dois seria o ideal então agora finalmente tem essa opção mais viável eu tenho só uma análise sobre isso não vai ter limitação por IP da internet eu vou poder assinar o plano família digamos contigo e tu vai estar lá no outro hemisfério e vai poder acessar ou será que vai ter limitação por IP que nem a Netflix está fazendo agora que cada rede da internet pode estar conectado apenas uma conta eu acho que não vai ter limitação da IP porque a Microsoft tem a conta do Windows como algo meio garantido eu acho que eles vão conseguir controlar melhor isso mas posso estar errado mas eu acho que não vai ter limitação nenhuma e aí tanto é que tu usa a tua mesma conta do PC para ligar no teu Xbox então não faria nem sentido dizer que teria que ser mais de uma pessoa na mesma casa sendo que tudo está conectado na tua conta Microsoft e é o que eles querem que a casa inteira use a mesma conta Microsoft então eu acho que a ideia é bem ser liberado mesmo para qualquer pessoa de qualquer lugar dividir muito bem muito bem era isso então né é um jogo que vazou no Nvidia e aí vazou de novo duas semanas atrás e até fiz piada com isso que era o Tactics Ogre um remaster um remake Tactics Ogre foi confirmado vai ser chamado Tactics Ogre Reborn e vai sair 11 de novembro e aí se tu que não acompanha muito a Square André mas tu está pegando o contexto de tanto que eu comento se já não bastasse tudo aqueles jogos que eu citei deles e eu tentei contar quantos projetos eles estão trabalhando ao mesmo tempo 11 de novembro já é uma data que eles vão lançar outro RPG eles vão lançar dois no mesmo dia dois no mesmo dia dois RPGs no mesmo dia o o Valkyrie Elysium no PC e o Tactics Ogre Reborn para todas as plataformas ambos 11 de novembro a Square concorrendo consigo mesmo concorrendo com ela mesma e aí é o que a gente falou semana passada que eles querem lançar tudo logo vender o que os estúdios que não tiverem no seu melhor momento para ficar só o filé da empresa e vender para a Sony que é aquele rumor que saiu né cada vez mais está aparecendo isso eles estão querendo lançar tudo parece que é isso mesmo vamos lançar tudo para a gente ter a receita depois para receber né talvez algo nesse sentido aí e aí para contextualizar algo que é uma conversa que a gente teria em off mas eu vou falar aqui mesmo já que a gente tinha cogitado dentro de fazer uma análise do front mission remake quando saísse você ter o primeiro RPG japonês a jogar mais a fundo o Tactics Ogre Reborn é uma opção melhor ainda e mais do modelo que eu enxergaria como ideal é o mesmo com a questão do tabuleiro ali combate em turnos só que o Tactics Ogre é fantasia em vez de mecha e aí tem cada personagem com um sistema de classes aí tu vai ter o guerreiro o mago o pau nível de magia o pau nível de guerreiro e tu vai te customizar tudo teu impériozinho ali sabe ter uma história muito foda batalha assim de reinos e politicagem e tudo mais então talvez se prepare e já dá uma olhada aí nas imagens como está o Tactics Ogre porque eu acho que vai ser uma opção bem interessante para a gente fazer esse experimento que a gente está esperando um bom momento de tu assumir um RPG japonês para botar o primeiro pé digamos assim nesse mundo beleza vou anunciar bom tu já ter essa programação aí vai ficar para setembro acredito o Tactics Ogre 11 de novembro 11 de novembro é o Front Mission que talvez é setembro mas ainda está sem data é beleza vamos organizar vamos organizar no calendário um dos dois vai dar alguma coisa boa e um que tu já comentou aqui daí eu vou deixar tu repetir para caso a galera não tenha ouvido mas o Dead Island 2 deve ser revelado no final do ano provavelmente no Game Awards a gente já trouxe a notícia que umas duas três semanas atrás é que o jogo não estava cancelado e longe disso estava perto e aí te pergunto de novo Dead Island 2 qual é o teu nível de interesse é muito alto Guilherme nossa senhora finalmente então temos algo mais com um vazamento mais concreto é isso aí eu imagino que se ele for anunciado no Game Awards deve sair sei lá metade do ano que vem mas eu diria que é algo concreto sim muito bom é um jogo que realmente eu pensei que ele pudesse não existir mais realmente pensei que ele pudesse porque faz muito tempo desse que saiu o trailer dele faz o que? uns cinco anos pelo menos eu acho não acho que faz uns nove tudo isso chaca eu acho que é 2012 ou 13 por ali caramba e poxa é um jogo muito bom o Dead Island 1 ele tem até seus certos problemas mas é um jogo que acaba sendo bom de jogar acaba sendo divertido acaba sendo maneiro matar os zumbis e tal enfim é um jogo aí que eu não sei o que esperar cara pra ser sincero eu só acho que ele vai ser maior maior em ti do gráficos melhores e tal combate e tem que seguir aquela aquilo que o 1 trouxe eu acho que o 1 ele acabou tendo um nicho de fãs pela questão da violência dele é um jogo bem violento bem sanguinário salta sangue pra tudo que é lado e tem uma vibe bem terror e zumbi mesmo de tu cortar as pessoas no meio saltar sangue e tal o próprio trailer do 1 e do 2 são trailers muito bons que trazem bastante essa questão do sangue jorrando e tal eu lembro de tu comentar que tu teria mais interesse no Dead Island 2 do que no Dying Light 2 inclusive talvez seja outra opinião de minoria mas é algo interessante e se a gente para pra analisar também como ainda tem esse mundo do zumbi porque teve uma febre uma época depois parecia que tinha parado mas na real ainda tem se tu parar pra pensar Last of Us 2 Day is Gone Dead Island 2 Dying Light 2 eu acho que todos estão se encaixando tem um RPG de Apocalipse Zumbi que é Dead Age 2 se não me engano também com combate em turnos então eu acho que ainda é um estilo que dá pra trabalhar e eu particularmente gosto muito mas eu admito que deu uma cansada nos últimos anos e também que Last of Us subiu a régua é difícil esquecemos o principal Resident Evil mas o Last of Us deu uma subida na régua e foi logo na época que Resident Evil estava ruim na época do Last of Us 1 e aí surgiu The Walking Dead teve os jogos bons e outros não tão bons e a série começou boa e depois caiu e eu acho que é um espaço que ainda está bem preenchido e com o Dead Island 2 seria mais um sinal para a gente lembrar disso e aí também ano que vem a gente deve ter algum trailer do Game Awards do Last of Us multiplayer que está sendo feito qual que tu está mais interessado um multiplayer de Last of Us ou mais um Dead Island não é mais o Dead Island pelo sentido da história de ver o mundo novo e tal eu não não seria muito chegado no multiplayer de Last of Us eu acho que o Last of Us ele é o que ele é por conta do single player dele sabe eu concordo contigo até eu lembrar que a Night Dog está fazendo é verdade é tipo uns caras assim que é eu não sei eu não sei eles tem a magia deles né Guilherme essa é verdade é que nem por exemplo analisar futebol eu não gosto muito quando um jogador pega a bola e tenta driblar todo mundo mas e se for o Messi entende então tipo as vezes dá pra dar dá pra dar aquela arriscada tomara que o Last of Us cara fala sendo bem sincero agora que a gente tocou nesse assunto e eu parei pra pensar durante 10 segundos aqui eu acho que o mundo ideal seria 2023 ganhador de melhor surpresa do ano no Nerdshare Last of Us multiplayer tu não acha? eu acho que é bem audacioso isso tomara que aconteça porque eu acho muito Last of Us porque eu e tu não temos essa vibe multiplayer mas Last of Us não é isso que a gente quer a gente não jogou o multiplayer do 1 na época do Play 3 que muita gente elogia então de estar com zero expectativa sendo a NautiDog seria sensacional eles entregarem um produto que a gente não imagina porque eles falaram que querem fazer um multiplayer com história foda e se eles falaram isso eu que não vou duvidar os caras fizeram o jogo que está aí no hall da fama do canal então não dá para ser tão como é que seria indiferente mesmo que não seja nosso gênero favorito a gente vai ter que ficar de olho eu tinha mais um comentário e agora eu acabei esquecendo envolvendo o Dead Island 2 se eu lembrar depois eu volto mas a EA seguindo então a EA anunciou resultados lucros e tudo mais que aí é uma empresa que está listada na bolsa dos Estados Unidos tem ação e tudo mais e aí eles não podem esconder as coisas eles têm que falar daí geralmente quando anunciam resultado eles têm que anunciar o que eles pretendem lançar por isso que geralmente acabam surgindo os reportes e tudo mais e dessa vez eles falaram botaram escreveram diretaço lá novo Need for Speed no próximo trimestre ou seja é algo que a gente levantou no primeiro episódio do ano a gente fez a aposta se teria um Need for Speed esse ano teve rumores e rumores agora confirmado o que que tu enxerga o que que tu quer o que que tu espera lembra que eu falei também que eles querem fazer o Need for Speed mais avançado tecnologicamente que já fizeram querem fazer um gráfico absurdo com SSD Ray Trace o que que tu enxerga no novo Need for Speed pois olha eu queria que fosse aquele estilo que foi o Hot Force 82 remake que é na versão de 2010 eu acho não sei se eu quero mundo aberto sabe Guilherme eu acho que talvez eu não queira o Need mundo aberto porque numa dessas é melhor tu concentrar o jogo sem ser mundo aberto semi-mundo aberto talvez não acho que nem semi-mundo aberto acho que só tu entrando nas corridas deixando no teu carro colocando uma historinha ali talvez nem precisa de história numa dessas o Need o próprio Forza por exemplo tem uma história que é quase inexistente o Forza tem uma história que é um festival e pronto é suficiente não precisa mais que isso e jogo de corrida a gente quer correr quer correr quer que a corrida seja boa quer que tenha uma falsa sensação de progresso pelo menos ganhando dinheiro comprando carro eu quero que tenha isso no jogo ter esse envolvimento com o teu carro de comprar coisas correr pra ganhar dinheiro melhorar ele talvez ter a tua garagem montar as coisas ir aprimorando enfim eu sinto que o Need foi perdendo essa essência ao longo dos últimos jogos eu gostaria que isso retornasse embora seja difícil talvez parece que eles buscam ampliar mais pra conseguir mais vendas mas eu gostaria que Need voltasse a ter essa questão tem um jogo que até eu pesquisar quem que é agora o nome do jogo é Jayseed 2 Jayseed de suco mesmo Jayseed no sentido de sucado suco ele é um jogo de 2007 eu joguei ele muito no Playstation 2 e eu gostaria que o Need seguisse o que ele fez ele é da THQ digital red então nem sei que isso de esse cara THQ THQ que que a THQ fez é a THQ que chamam de tem a divisão Nordic que é a principal que chamam de THQ Nordic elas fazem eles fazem vários jogos de com a grana meio limitada que como Darksiders o próprio Wreckfest que é um jogo que teve problema de otimização Biomultant eles fizeram o Destroy All Humans então são esses jogos Double A digamos assim que eles tentam fazer com pouca grana algo talvez maior que a perna e pelo que tu falou desse Juicy parece que eles tentaram meio que fazer um Need for Speed com pouca grana também meio ambicioso assim então é bem esse perfil deles mas a questão do Need em si tu não acha que é meio inevitável de que vai ser total olhar pro Forza Horizon ver o que que eles fizeram que deu certo e tentar pegar um pouco disso descer esse multiplayer multiplayer não open world grandioso com vários carros várias modalidades ou tu acha que o Need que a EA tem convicção de manter uma certa personalidade Need for Speed porque o que eu gostaria é que eles voltassem pra aquele modelo de tu tem um carro tu se apegar ao carro depois tu consegue grana pra comprar o teu segundo carro depois de algumas horas mas eu não sei se eles não estão muito olhando pra esse modelo do Forza que deu certo e até o The Crew que a gente falou semana passada que não é um jogo bom na nossa opinião fez o seu sucesso também com essa questão de muita loucura muito evento skin e coisa nada bom aqui olha eles fazendo um jogo mundo aberto algo como é o Forza eles não passam de um 7,5,8 não conseguem não tem como olha pelo que eu conheço o Need pelo que eu já vi dos jogos é impossível eles conseguirem fazer um jogo nota 8 pra cima abrindo fazendo mundo aberto ou tentando fazer algo com o que o Forza faz o mercado do Forza está preenchido já cara é eles pronto deveriam conseguir deveriam fazer algo que é a essência deles é verdade de outra forma e fazendo um jogo menor como eu disse tentou a garagem comprar carro nem tu citou né compra um carro corre ganhar dinheiro compra outro tem a tua equipe aí tu pode até contratar mecânicos com diferentes habilidades tu vai fazer o reparo do carro quando tu bate durante a corrida enfim algo menor mais essência do que tipo o Underground 1 por exemplo sabe algo mais nesse ponto aí eu vejo que eles tem potencial pra ser nota 9 talvez até nota 10 a gente vive falando aqui o quanto é difícil um jogo ser nota 10 eu acho que daí sim talvez eles tenham a chance de fazer um jogo nota 10 porque fazer mundo aberto eu não vejo algo mais do que um 8 entende o que eu quero dizer eu entendo e agora que eu parei pra perceber o quanto a gente tá bem preenchido dos segmentos de corrida todos com os seus problemas mas ainda assim muito bem equilibrado que é o Forza Horizon 5 saindo no final do ano passado e esse ano tendo uma DLC pra aquilo que eles propõem teve o Gran Turismo em março pra quem quer mais simulação teve vai ter o Need for Speed que a gente tá contando que vai manter o estilo Need for Speed teve o Grid Legends que eu comentei aqui que é pra quem quer só corrida ali direto no menu um negócio mais simplificado com vários eventos que é um jeito que eu gosto muito dos Grids também e vai ter o WRC novo em setembro então todas as lacunas de corrida estão sendo preenchidas nos últimos 12 meses então eu acho que o Need tem que se atentar de tentar preencher a sua lacuna não tentar ser outra coisa Need tem que ser o Need por favor façam o que era antes eu ficaria tão satisfeito eu acho que esse é o caminho cara pra eles conseguirem recuperar a essência da franquia é e um dos jogos que a gente trouxe foi o Underground 3 antes né e aí é a questão dele e aí será e se o Need flopar de novo e se foi um grande sucesso o que que muda na vida da EA e na programação da franquia então essas coisas que a gente vai ter que cuidar né porque não faz algum tempo já que não tá muito legal faz uns 12 anos aí que eu diria que o Need for Speed não tá tão legal nossa é uma vida hein cara meu Deus do céu e a EA continua colocando a Criterion pra trabalhar em outros projetos né junto ali com agora a EA comprou a Codemasters né alguns meses atrás que faz Fórmula 1 Grid e aí a Criterion fazia os burnout bom ficou só nos Need for Speed agora ou ajudar com Dirt talvez possa meter aí no meio mas eu acho que a EA precisa precisa aproveitar um pouco melhor essas corridas dele aí deles essas franquias decorrida mas não vamos esperar pra ver teve um teaser esse final de semana na EVO de que o Tekken 8 vai ser anunciado no Game Awards André não é nosso gênero favorito de jogo de luta mas eu acho que Tekken é o que chega mais perto né de nos interessar o que que tu me diz de Tekken 8 ficaria com vontade de jogar cara com certeza Tekken é um jogo que eu até que joguei bastante sabe mais que Mortal Kombat eu prefiro Tekken do que Mortal Kombat porque o Tekken tu consegue pegar um personagem que tu não sabe jogar e tu consegue fazer um monte de coisa com ele Mortal Kombat é muito mais pré-definido os comandos eu acho bem mais difícil então o Tekken eu consigo extrair mais diversão e bom o que que eu gostaria que tivesse no Tekken cara eu gostaria que o modo história é bom cara tem que ter um modo história bom o do 7 foi sensacional o modo história no Tekken 7 todo mundo deveria jogar muito bom muito zoado é eu gostaria também que eles trouxessem a possibilidade de jogar de dupla teve um Tekken que fez isso que foi o 6 e tu escolhia dois personagens daí tu ia selecionando os que entrava em combate e isso era muito legal e foi o único Tekken que fez isso mas nenhum fez e eu gostaria que eles tipo nas opções de jogo sabe tu seleciona ali é o na comunidade ali de jogos de luta tem essa divisão de os jogos tag os jogos 3D e os jogos 2D sabe o Tekken é o principal dos 3D que dá pra te ser movimentar e aí tem o Marvel vs Capcom por exemplo que todas as versões todos os Marvel vs Capcom é mais de um que tem esse tag primeiro um luta depois outro luta então eu acho que pra fazer um Tekken tag eu acho que teria que ser não seria Tekken 8 daí eu acho que seria Tekken Tag e outra coisa que nem o 6 acho que foi Tag Tournament né Tekken Tag Tournament mas é algo que pelo lado competitivo eu não sei se eles fariam pensando assim em questão de campeonato e tudo mais que tem os profissionais de Tekken eu acho que eles preferem o modelo tradicional eu queria ver uma campanha mais elaborada é difícil o jogo da luta é difícil eu lembro que no 5 tinha a campanha que tu ia até 10 do nível 1 ao 10 o 10 era o chifão que era o Jin Pachi e tu também podia jogar com o Jin com o Jin Kazama num mundo semi-mundo aberto que tu ia andando e pulando pelas plataformas e matando uns bichos meio esquisitão ali é o modo história do Street Fighter 6 vai ter um negócio de tu andar pela cidade assim tipo um bairrinho como se fosse um jogo do Yakuza ali open world vai andar por ali não sei o que vai ter ali e o Tekken 3 tinha aquele modo beat'em up que tu ia andando pra direita lutando contra vários que iam chegando eu acho que o Tekken é uma franquia que tem espaço pra isso é cabe muito bem com essa questão cara fazer um beat'em up fica muito interessante muito interessante eles realmente podiam fazer isso é vários outros modos que ficaria legal teve um direct dos próximos Pokémon que vão sair em novembro eu não olhei muito a fundo mas eles detalharam tudo que vai ter lá no jogo eu não olhei muito a fundo porque eu sei que vou jogar então eu quando eu vou fazer uma análise do jogo novo eu gosto de não saber tudo que tá rolando e tudo que vai acontecer tudo que eu vou ter ali eu gosto de ter análise mais direta na hora por isso eu acabei não olhando tanto mas pra quem quer olhar uma análise bem a fundo do que vai ter no próximo Pokémon dá uma pesquisada aí que tem os trailers completos de gameplay e a Nintendo já anunciou o próximo que vai ser de Splatoon 3 que é o que eu comentei que vai sair em setembro eu joguei o Splatoon 2 semana passada comentei sobre ele aqui e vai ter um direct também mostrando todos os detalhes e são os dois jogos que eu pretendo jogar e por isso eu não sou muito de olhar esses directs a fundo vai ter também um direct do Last of Us Remake que eu também não sei se eu vou olhar é aquela coisa né André tipo a empresa vai mostrar 16 minutos de gameplay tipo foi Starfield será que precisa olhar o Starfield a gente olhou porque a gente não fazia ideia o que o jogo ia ser ninguém fazia ideia o que ia ser Starfield e aí a gente quis olhar pra fazer um vídeo analisando tudo né mas Pokémon Splatoon 3 Last of Us Remake eu tenho ideia do que o jogo vai ser porque que eu vou consumir mais e saber todos os detalhes pra não ser surpreso por nada então acho que eu vou acabar não conferindo mas pra quem quiser dar uma olhada vão ter essas coberturas completas e por último a Playstation a Sony tá fazendo pesquisas e enquetes e pros players aí que estiverem online eles tão mandando perguntas perguntando pros pros players o que que eles teriam interesse de comprar no sentido de itens colecionadores e aí já virou a manchete né a Sony tá querendo entrar nas NFTs olha só eles falaram que não é isso que não é isso que eles querem que é coisa só pra colecionar no perfil a galera tá com receio aquela coisa mas a grande maioria das pessoas são totalmente contra NFT e a Sony se lançar isso vai tomar uma pressão que nossa vai tomar muita pressão muita crítica e eles negaram então por enquanto eu dou o benefício da dúvida pra eles que realmente eles não enxergam como NFT não vai ter não é customização comercialização entre players pra tirar dinheiro vai ser só pra comprar da loja e ter então se for isso mesmo beleza mas eu separei isso aqui pra nós tentar imaginar qual que tu acha que seria o impacto no sentido de uma pessoa que sempre foi do Playstation porque tem gente que odeia NFT a ponto de por exemplo eu não vou mais comprar Playstation se a Sony vai lidar com isso eu vou passar pro Xbox qual é a tua visão sobre uma empresa tão relevante entrar nesse nesse mundo aí olha não me afeta em nada cara sinceramente eu acredito que não tem a ver com a qualidade do produto que a gente já consome e o resumo é o resumo a opinião só sobre isso eu acho que não afeta a qualidade do produto que a gente já consome então beleza beleza não vai me afetar e é isso mas existe existe um debate muito grande na internet sobre esse ponto e enfim não tenho nada mais a falar sobre esse ponto só que eu acho que a galera tem que se ater ao que de fato a empresa é tem várias coisas que acabam afetando o produto em si daquela empresa é isso mas era isso então o episódio de hoje não ficou tão tão longo e não sei se tem mais algum comentário para fazer até poucas notícias é bem tranquilo a questão de notícias essa semana mas é isso tem semanas que tem muita notícia tem semanas que é menos teve gravações que a gente ficou com uma hora falando de notícias por exemplo é e teve por exemplo no final de semana teve o anúncio do Tekken mas teve vários outros anúncios menores da comunidade de jogo de luta porque teve o mundial o Evo que é o evento digamos do campeonato mundial dos jogos de luta que tem todos tem vários anúncios mas eu tento estou tentando deixar mais nos que a gente tem alguma coisa para falar talvez subir um pouco a régua de não ter qualquer notícia trazer para cá acho que faz mais sentido e daí é bom que essa já não foi tanto assim mas era isso esse foi o podcast do Nerdshare se inscreva no canal deixe o like comente aí qual jogo vocês acham que merece deveria receber uma sequência e eu vejo vocês na semana que vem tchau 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 tchau